DJ Edson Lucas, o mais brabo de São Paulo O mais brabo de São Paulo Leirinha pode relaxar que tu tá no barraco de maloqueiro Leirinha pode relaxar que tu tá no barraco de maloqueiro O clima tá propício, tudo verdadeiro Vou te tacando firme na água quente do chuveiro Vou te tacando firme na água quente do chuveiro Vou te tacando firme na água quente Vou te tacando firme na água quente do chuveiro Leirinha pode relaxar que tu tá no barraco de maloqueiro Vou te tacando firme na água quente do chuveiro Leirinha pode relaxar que tu tá no barraco de maloqueiro Vou te tacando firme na água quente do chuveiro Pra que pagar motel se eu tenho a minha favelinha? Pra que pagar motel se eu tenho a minha favelinha? Eu te taco, te taco no meio do mar, tu na curva do brrr da quadrinha Taco-te-taco no meio do mar, tu na curva do peco, canto da quadrinha Taco-te-taco no meio do mar, tu na curva do peco, canto da quadrinha DJ Edson Lucas, o mais bravo de São Paulo O mais bravo de São Paulo Loirinha pode relaxar que tu tá no barraco de maloqueiro O clima tá propício, tudo verdadeiro Vou te tacando firme na água quente do chuveiro Vou te tacando firme na água quente do chuveiro Vou te tacando firme na água quente do chuveiro Loirinha pode relaxar que tu tá no barraco de maloqueiro Vou te tacando firme na água quente do chuveiro Loirinha pode relaxar que tu tá no barraco de maloqueiro Vou te tacando firme na água quente do chuveiro Pra que pagar motel se eu tenho a minha favelinha Pra que pagar motel se eu tenho a minha favelinha Eu te tacando firme na água quente do chuveiro Vou te tacando firme na água quente do chuveiro Vou te tacando firme na água quente do chuveiro Vou te tacando firme na água quente do chuveiro